Esse é o Guia do Mochileiro de Programação Orientada a Objetos. Então a gente vai apresentar aqui as primeiras coisas que você precisa saber se você estiver cursando, se você quiser seguir a disciplina de Programação Orientada a Objetos. Eu sou o André e esse é um vídeo de início dessa disciplina e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas iniciais que vocês deveriam saber, já que essa disciplina é altamente interativa. Então é importante que vocês já conheçam algumas ferramentas, já tenham elas na mão antes de começar a fazer a programação em si. Eu vou dar só os ponteiros iniciais e tem muita coisa que você vai ter que estudar por sua conta e é muito importante que você se acostume a fazer isso, né? Então esse aqui é o Guia do Mochileiro. A gente vai ver tudo que... tudo não, mas as primeiras coisas que você precisa para sair a campo, certo? Então a primeira coisa que você precisa conhecer é o Git. O Git, o Git, eu não sei se você já usou, mas se você não usou, seria importante você perder um tempo aprendendo e conhecendo, ele é um protocolo. E ele é um protocolo de quê? Ele é um protocolo que a gente usa para fazer compartilhamento de projetos, para trabalhar em projetos colaborativamente e para ir mantendo a versão de transformação desses projetos. Hoje em dia, o Git é fundamental quando você lida com projetos de desenvolvimento. E como nessa disciplina você vai sair do jardim da infância da programação, em que você fazia aqueles pequenos programinhas e vai começar a aprender a desenvolver grandes projetos em equipe, você vai precisar do Git para tudo. A gente vai usar o Git nessa disciplina em tudo. Então se você não conhece o Git, eu recomendo que você assista vídeos apresentando isso. Então aqui está a definição do que é o Git. Então ele é um sistema distribuído de versionamento que é gratuito e é open source. E ele é projetado para gerenciar desde pequenas coisas, artefatos até grandes projetos. E a gente vai usar isso bastante na disciplina. Tem um tutorial que está nesse endereço aí, e se você estiver cursando minha disciplina, eu vou colocar lá no ambiente, mas eu também vou ver se eu coloco na descrição desse vídeo do YouTube, em que você tem um tutorial muito bacana, é o melhor que eu conheço, sobre Git. Ele vai ensinar você a usar o Git na linha de comando. Ele vai passo a passo mostrando o que é o Git e mostrando como é que você faz cada coisa. Eu recomendo que você assista esse tutorial. Eu, talvez pela minha geração, não sou muito comando de linha, não curto muito usar comando de linha. Então eu gosto de usar uma ferramenta. A que eu uso é o Git Cracking. É uma ferramenta muito bacana, toda visual, que eu uso para gerenciar a versão. Mas aí fica por sua conta. Tem muita gente que gosta da faca no dente, cair na floresta, usando o comando de linha e eu respeito qualquer abordagem. O importante é você aprender a lógica do Git, não é? E como é que você usa ele, tá certo? Então, tá, é, é, bacana. É, aí, a próxima coisa que você vai ter que conhecer, se você já não conhece, é o GitHub. E o que é o GitHub? O GitHub é um site, não é? É, que abriga gratuitamente repositórios, onde você já tinha seus projetos, suas coisas. Então você pode, no GitHub, abrir uma conta e gratuitamente depositar seu projeto, ou seja lá o que você quiser. E, uma coisa muito importante, é que a gente vai ver que todos os códigos, as coisas que a gente vai desenvolver nessa disciplina estarão no GitHub. E você também vai ter que abrir uma conta no GitHub para, é, abrigar as tarefas que você vai fazer nessa disciplina. Então já está aqui a primeira tarefa que você tem que fazer para quinta-feira. Para quinta-feira não, quer dizer, vocês, geralmente eu dou 24 horas, né, para você fazer a atividade. A primeira tarefa é abrir uma conta no GitHub, e aí você vai ter lá um endereço, onde você vai colocar, eu vou colocar lá uma atividade no ambiente, onde você vai colocar o seu endereço do GitHub. Na verdade eu vou deixar até quinta-feira, porque o curso está começando. Então o que o GitHub faz? Ele é um site para armazenar e gerenciar conteúdo, e a gente pode entender conteúdo como sendo código, podem ser dados, pode ser documentação, e uma coisa bacana no GitHub que eu vou mostrar aqui, é que você pode misturar documentação em Markdown com o conteúdo, certo? Então, se você quer saber mais sobre Markdown, tem um material Master em Markdown que eu estou indicando aí, e eu também tenho um vídeo que eu vou indicar aqui no YouTube e também no site da disciplina, onde eu ensino a usar os primeiros conceitos de Markdown no GitHub, que você pode dar uma olhada. Então, o que você vai ter que aprender do Git, que é muito importante, é que você vai ter que, o Git tem um repositório central que fica, por exemplo, no GitHub, e aí cada um pode ter um repositório local na sua máquina, não é? Então você pode fazer modificações dos arquivos e atualizar o versionamento na sua máquina, e depois você vai sincronizar com o repositório central. E aí isso vai permitir que você trabalhe com outras pessoas em equipe, porque essas várias pessoas estarão sincronizando com esse repositório, isso vai ser muito importante, e é por isso que eu gostaria que você já começasse a estudar isso, porque isso vai ser pré-requisito para vocês. Markdown é uma coisa muito fácil, que você vai aprender em 10 minutos. É uma linguagem que você usa para escrever textos de forma simples, tá certo? Você escreve o texto lá e ele formata facinho no documento, certo? E, então, é importante você dar uma olhada no meu vídeo ou em uma fonte de dados, Markdown, por quê? Porque vamos pegar dois sites dessa disciplina que estarão no GitHub. O primeiro é o C2Learn, tá vendo? GitHub.com.br. Esse primeiro site, ele vai ter exemplos que vão ser usados no início do curso em linguagem C. Mas o curso não vai ser em C, ele só vai aproveitar o que vocês já aprenderam em C na disciplina passada de estrutura de dados. E tem um segundo que é o Java2Learn. Esse vai ser o principal usado no curso e tem toda a base do Java. Então, se a gente entrar num desses dois sites, seja no C2Learn, seja no Java2Learn, o que a gente vai reparar? Então, deixa eu abrir aqui um deles. Por exemplo, eu vou abrir aqui o Java2Learn, tá? E o C2Learn? Deixa eu puxar os dois. Vocês estão vendo que eu estou usando o modo novo dark, né? Escurão, assim, é a moda. É isso aí. Então, aqui embaixo, você vai ver que tem uma explicação do que é o site, blá, blá, blá. Essa explicação do que é o site, blá, 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 ela está escrita nessa linguagem chamada Markdown, tá? E, se eu der a clicar aqui na canetinha, ele vai me mostrar esse texto em Markdown, para editar, tá vendo? Então, tem um vídeo específico que eu mostro como é que você faz isso. Como é que você entra, escreve em Markdown e coloca no site. Uma tarefa que eu vou passar para vocês é que vocês vão criar ou uma conta ou um repositório no GitHub, porque pode ser que você já tenha conta, mas um repositório, que é onde você vai colocar as coisas dessa disciplina. Você tem que criar isso e vai ter que mandar o endereço para a gente. Além disso, eu quero que você coloque uma página inicial em Markdown em que você se apresenta, tá? O ideal para você praticar é que você faça isso usando o Git. Porque, no GitHub, você pode fazer isso direto no site, e até no meu tutorial eu mostro isso. Mas não é isso que eu queria, eu queria que você usasse o Git mesmo. Usasse uma espécie de processador de texto na sua máquina, escrevesse isso em Markdown e fizesse o que a gente chama de commit, que é colocar isso no site. Esse é um exercício, se vocês conseguirem fazer, seria interessante para vocês já começarem. Tá certo? Bom, aí continuando, a terceira coisa que eu quero que vocês saibam é o Júpiter. O que vem a ser o Júpiter? Bom, nessa disciplina, a gente vai ter uns ambientes online, que vão facilitar, vão ser usados para a gente desenvolver as coisas. Então, quando você escreve um programa na linguagem, você pode ter na sua máquina um compilador, escrever o código, compilar e rodar na sua máquina. Mas o Júpiter permite que você faça isso tudo no seu navegador online. E a gente vai explorar um pouco disso. Na verdade, eu vou mostrar as duas dimensões, tanto usando ele como sem usar ele. Só que como muita gente não está familiarizada com o Júpiter, é outra coisa que eu quero que vocês conheçam. Tá certo? Eu vou mostrar aqui em linhas gerais como é que funciona o Júpiter. Mas eu tenho um vídeo que eu falo detalhadamente do Júpiter. Mas a ideia básica é a seguinte. Esse projeto começou no Python, certo? Derivado de um projeto chamado iPython. Ele permite que você execute interativamente código sobre o navegador web e que você veja os resultados do navegador. E isso é legal. Certo? E aí ele tem um negócio chamado notebook. E o notebook, ele mescla documentação, código e você pode ver os resultados da execução. São tudo no seu navegador. E é por isso que a gente vai usar nessa disciplina. Porque dá essa pegada de eu poder construir ambientes para você fazer laboratórios e experimentos. E é muito importante que você, no início da disciplina, já se aprofunde no Júpiter para que você entenda essa ferramenta que a gente está usando. Então, você pode... Ele é um processo que você documenta, tá certo? O que você faz, você pode gravar e reproduzir de novo. Você pode executar quantas vezes você quiser e você pode compartilhar o código com documentação. Está aqui a cara do Júpiter, tá certo? Bom, eu vou mostrar aqui um exemplo do uso do Júpiter só para vocês entenderem. Porque logo no começo da disciplina, a partir do laboratório de quinta-feira, a gente já vai precisar usar ele. Então, eu estou entrando aqui no C2Learn, certo? Que foi aquele projeto que eu chamei no GitHub, tá? E existe uma forma de rodar o Júpiter. Você pode instalar o Júpiter na sua máquina, para rodar na sua máquina. Ou você pode rodar o Júpiter diretamente na web, usando o que a gente chama de Binder, tá certo? E eu vou mostrar aqui a versão que roda diretamente na web, usando o Binder, tá? Então, a gente vai começar fazendo isso com o ambiente C. Porque eu posso customizar o Júpiter para rodar em Python, em Java, em C. Esse aqui está customizado em C. Então, se você entrar no C2Learn e você colocar Launch Binder aqui, eu vou pedir para ele abrir em uma nova aba. Você vai ver que ele vai rodar aqui o ambiente do Júpiter, tá certo? Eu cliquei em um show aqui para ver. Mas ele vai abrir aqui o ambiente que eu chamo de Júpiter, tá? Como eu falei, eu tenho um vídeo que mostra detalhadamente como é que o Júpiter funciona, tá certo? Aqui eu só vou dar uma linha gerais e vou deixar o desafio de você se aprofundar para que na aula da quinta a gente consiga usar o Júpiter e você consiga... Às vezes dá esse erro inicial por causa do Git, mas você pode dar desmisa aqui. Bom, o que o Júpiter faz? Ele coloca aqui à sua esquerda uma estrutura de diretórios, que na verdade, depois, eu vou mostrar em mais detalhes, ele replica essa estrutura de diretórios do Git. E aí você pode, aqui, entrar nessa estrutura de diretórios e abrir notebooks que estão aqui dentro. Por exemplo, eu deixei guardado aqui em notebook, PT de português, tá? E aqui C051OO, uma atividade que a gente vai rodar no laboratório de quinta-feira. É um laboratório que a gente vai trabalhar com linguagem C. Então, eu vou entrar aqui em resolução e vou abrir aqui esse primeiro exercício, que é um exercício que a gente vai ver. É um exercício de um código em linguagem C. Eu não vou entrar em detalhes agora. A ideia aqui é só mostrar para vocês que isso é um notebook. Eu consigo colocar essa documentação aqui. Vocês estão vendo a imagem. Na verdade, isso aqui, depois de você ler em detalhes, está escrito em markdown. Se eu der um duplo clique aqui, eu vou conseguir editar isso aqui em markdown. Mas aí você precisa dar uma olhada no markdown para você entender. Isso aqui é a documentação onde eu explico o problema do empréstimo. E aí o que você vai ver aqui é código em linguagem C. Tá vendo? Isso aqui você aprendeu em estrutura de dados, a trabalhar com linguagem C. E o bacana é, deixa eu fazer aqui, se eu der kernel, herstat kernel clear all outputs, ele vai limpar os resultados de execução do programa. Isso eu vou entrar em detalhes. Se você olhar lá o meu tutorial sobre Jupyter, você vai ver essa parte. Tá certo? É só para ele limpar as saídas. Hoje ele está um pouquinho mais lento. Talvez porque a minha máquina está cansada de ficar fazendo isso desde de manhã cedo. Legal. Aí, bom, ele não fez isso ainda. Deixa eu ver o que aconteceu. Restart. É. Bom, por alguma razão ele está demorando mais do que deveria. Isso aqui deveria estar limpo. Ele deveria ter limpado isso aqui. Tá certo? Bom, agora ele foi, ele apagou aqui toda a saída. Aí o que eu quero mostrar para vocês é, isso aqui é código em linguagem C, escrito em linguagem C. Eu posso dar um play aqui e ele vai executar o código e mostrar o resultado aqui embaixo. Então é um ambiente muito simples. Você não precisa fazer toda aquela tarefa de ter um ambiente, compilar, etc. Ele vai ser muito útil para eu organizar algumas tarefas, laboratórios que vocês vão ter que desenvolver. É claro que no caso do Java, eu também vou mostrar como é que você faz isso fora do ambiente, para você construir um código que você vai distribuir, etc. Mas isso aqui é só para você ter uma consciência do que é isso. Na prática, o que ele fez? Eu tenho um vídeo que eu mostro isso em mais detalhes, mas para você saber em linhas gerais. O notebook, ele funciona na seguinte filosofia. Você entra no browser, você constrói um notebook, que foi o que eu construí, e eu gravei isso num arquivo que ficou lá no GitHub. E aí, você aluno, entrou no browser agora, acessou esse servidor de notebooks, que está lá no binder, carregou esse arquivo que eu gravei, e aí ele vai executar aquele código em linguagem C, que eu mostrei, não na sua máquina, porque o C está lá no servidor, ele vai no servidor onde tem um negócio chamado kernel, ele executa esse código, pega o resultado, devolve para o servidor do notebook, que vai mostrar o resultado no seu browser. Então, o bacana é que toda a infraestrutura de compilação em linguagem C, tudo, está lá no servidor, você não precisa instalar nada na sua máquina. Você só usa o browser para ver as coisas executando, tá certo? Aí, o binder, que foi o que eu usei, isso eu não vou entrar em detalhes hoje, mas é só para você ter uma ideia, ele é um ambiente que permite que gratuitamente eu construa esses servidores de notebooks na web. É um servidor de notebook gratuito, então eu consigo fazer, instalar esses kernels e tudo nesse servidor binder, que consigo colocar um link na minha página para você rodar remotamente, diretamente. Vocês provavelmente vão fazer isso em alguns projetos de vocês, tá certo? E aí o kernel pode ser em Python, pode ser em Java, pode ser em SQL, pode ser em C, como eu mostrei, tá certo? Bom, aqui eu vou concluir o meu vídeo, certo? Eu espero que vocês tenham entendido e eu vou colocar aqui e também na descrição do vídeo e também lá no Classroom, lugares onde vocês podem aprofundar esses caras. Aqui são só os ponteiros iniciais e aqueles que não conheciam esses assuntos, é importante que vão atrás para tentar se aprofundar, porque eles vão ser fundamentais para a disciplina. Obrigado.